Eu fiz tanta terapia na vida e tô ainda aqui. Eu não sei quem sou, eu não sei pra onde ir, eu não consigo me desvencilhar dessa relação, não consigo mudar a minha realidade no trabalho, mas essa terapia não serviu pra nada. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo que você não fez uma boa terapia, ou que a sua terapia não foi fundo suficiente. Tá acontecendo que você não fez todo o trabalho que você tinha que fazer. Ah, mas é muito, mas eu já fiz tantos anos. Não foi fundo suficiente, não foi boa o suficiente, não conseguiu chegar no ponto, é um fato. Se tivesse conseguido chegar no ponto, teria tido um resultado, porque uma terapia que chega no ponto onde tem que chegar, sempre, digo sempre, 100% dos casos tem resultado. Então, qual é o problema que eu vejo? O problema que eu vejo é que as pessoas não entendem o que que é um processo terapêutico, estão acostumadas a uma mentalidade consumista, que significa eu compro um produto que o terapeuta me dá, ou um curso de autoconhecimento me dá, eu uso, e aí esse curso já deveria me bombar, como se fosse um suplemento pra fazer músculos, e eu já deveria ter resolvido. Não funciona assim. Essas pessoas não entendem como é a psique, e não entendem porque não tem vontade. Não tem vontade de ir fundo, estão inebriadas, estão completamente em transe pelos modelos de sucesso, rápido, exibido, muito glamuroso, pelo menos é o que parece no Instagram, que os outros têm, e elas estão querendo aquilo. Então, não é pra fazer terapia. É pra buscar algum tipo de trabalho de coaching que lhe permita chegar nesse lugar. Ah, mas eu não consigo, eu já tentei. Porque, evidentemente, a sua realidade psicológica está em contradição com o seu pensamento, com as metas que o seu ego está se colocando. Ou melhor, mais precisamente, corretamente, aquilo que você tem na cabeça é um monte de babosagem que você está, que está atravancando o teu processo de desenvolvimento. Então, é isso. O nosso sistema, a nossa estrutura psicológica, não é algo que a gente escolheu. A gente não tem como ir ao supermercado e escolher o produto que mais nos agrada. é o que temos. Eu vejo muita gente reclamar. Tá tudo bem reclamar. A vida é complicada. O ser humano é complicado. A gente não entende um monte de coisas. Tá bom reclamar. Às vezes é bom desabafar. Mas não resolve. Não resolve. Não tem uma mamãe, um papai, que vai chegar com uma varinha mágica e resolver todos os teus problemas. Não tem. Cabe a você, a você ir buscando o teu caminho. Ah, mas eu já tentei tanto. Não encontrou ainda o certo. Fazer o quê? Não encontrou ainda o certo. A sua vida é somente sua. Ninguém mais. É a você mesmo que você tem que prestar contas. Então, se der errado, você é o responsável. Você não procurou o bastante. Você não foi honesto. Honesto com você mesmo. Há muita... Pouca transparência. Vou dizer assim. Pouca transparência, vejo, das pessoas consigo próprias. Elas se enganam muito facilmente. Se enrolam. Inventam mentiras que parecem verdades. Criam inverdades. Por quê? Porque elas estão orgulhosas. Não querem admitir as falhas. Não querem admitir a própria responsabilidade. Não querem admitir, às vezes, os próprios desejos. Porque eles significariam um compromisso, uma aposta. Se der errado ou não, significaria um trabalho. Vejo muitas pessoas que simplesmente não estão com vontade de trabalhar. Trabalhar, que eu quero dizer, é se debruçar sobre as próprias questões. Escrever, ter um diário, escrever, escrever os sonhos. Fazer uma terapia profunda que trabalhe com o inconsciente. Não só com as questões do ego. Isso é quase coaching. Não resolve muita coisa. Vocês podem tentar. Eu não estou vendendo um produto. Eu não estou mesmo vendendo um produto. Eu estou tão tranquila. O ser humano é uma preciosidade extremamente complexa. Que a mentalidade comum, a maior parte dos cursos de autoconhecimento, das abordagens de coaching, etc, etc, banalizam. Banalizam, banalizam, na tentativa de simplificar, que é impossível, banalizam. E aí, claro que as pessoas tentam, mas não se entendem. Vejo pessoas com um monte de conceitos, que são racionalizações, ok? Sobre si mesma, sobre autoconhecimento, ah, eu sei, que servem só para barrar o verdadeiro processo de autodesenvolvimento. Cada um tem o seu caminho. Desejo que cada um faça as suas escolhas o mais livremente possível. Sabendo que o que colheremos será o produto das nossas escolhas. E que para cada escolha tem um preço, tem sempre um preço. Eu estava com uma pessoa outro dia que estava se queixando porque está buscando um companheiro e os homens são assim assados. Ah, eu atraio-os. Talvez, você também atraia, mas essa é a realidade na qual vivemos também. Essa, ou pelo menos, na realidade na qual você está. Então, existe uma realidade fora, não é só a gente. A gente pode também reclamar sobre a realidade fora. Então, gente, vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para mudar? Não tem outro jeito. É inútil reclamar. Não vai vir o papai do céu para te resgatar e te levar longe, num lugar onde tudo é tranquilo e tudo é sereno e todos os seus problemas estão resolvidos antes mesmo de você manifestar algum problema. Essa é a nossa vida. Isso é ser seres humanos. Se você não quiser trabalhar em si mesmo, não estiver disposto a se engajar num percurso que é basicamente desconhecido, porque você no fundo não sabe quem você é, que é complexo, você não sabe o que você vai encontrar. Então, não tem jeito. Você tem que buscar uma papinha pronta de supermercado ou de igreja e engolí-la e tem que ver se você vira aquele personagem que você tem na cabela. Vira o influencer do Instagram, vira o cara do Big Brother, vira não sei o que, a pessoa famosa, cheia de dinheiro. Se é isso que você quer, vá adiante. Não tem problema. Mas agora, não reclame se a terapia não funciona.